A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O SELO PRÓPRIO O SELO PRÓPRIO O SELO PRÓPRIO O SELO PRÓPRIO Olha, na verdade Na verdade A gente quando começa a tocar Não está pensando em ter um selo próprio É uma coisa que A coisa vem amadurecendo com o tempo E naturalmente A coisa chega aí E felizmente a gente está com o nosso selo Temos muitos planos para ele ainda Não podemos realizá-los por falta de tempo Porque na verdade O selo é ocupado por nós próprios Mas a gente tem intenções de fazer Gravar outras pessoas Um, dois, três, quatro Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E é começo do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente A alma adivinha O preço Que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono Do meu coração Ah O espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Ele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar Se errar eu não confesso Eu sei bem Quem eu sou Oh, oh, oh Ai, nunca me dou Nunca me dou Nunca me dou Sem reclamar Sem reclamar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah O espelho me disse Se Você não mudou Ou não Sou amante do sucesso Ele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Oh, oh, oh Ai, nunca me dou Nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar Ah, não, 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 não Quando a paixão não dá certo Não, 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 não Eu não me permito chorar Não, 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 não E recomeço do nada Sem reclamar Sou roupa nova Sou roupa nova Sou do mundo Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Ah, o espelho me disse Eu sou carioca do Rio de Janeiro Do Grajaú De lá do Grajaú a gente assistiu ao Rio de Janeiro inteiro pegar em armas, quer dizer, pegar em guitarras e baterias na época dos Beatles, 60 e pouco E eu era pequeno, comecei a ver aquele movimento e todas as esquinas tinham 744 conjuntos de EEE E daí viemos todos nós, né, cada um da sua banda Até caí nesse ninho que foi o Sfunks, que em 78 a gente se juntou ali E Faro, a gente, eu posso dizer pra você sem nenhum medo de estar sendo a mais e sendo autopromotor A gente é sobrevivente Da minha geração inteira de garotos que tocou, que aprendeu a tocar e que sonhou em ter uma banda famosa Sobraram 6 E por acaso esses 6 que você está vendo aqui Clarear foi uma música histórica pra nós, né Essa música é do Otávio Burnier Que é um grande amigo e era da dupla Burnier em Cartier, um tremendo músico E, na verdade, tinha um verso que Fernando Mansu usava no rádio O sol está solto em você Um pouco de luz, o sol está solto em você E desse pedaço de frase que o radialista Fernando Mansu, outro grande amigo, usava Foi feita a letra do Clarear, né A gente gravou no estúdio da Poligrã E eu me lembro que a base que valeu, a gente estava passando E o Máriozinho com aquelas coisas dele Valeu, deu como vale, não deixou a gente repetir, não fez? Carlinhos Clarear Clarear Baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que ensombrar Quando pouco de bom Área E a vida for escuro e ruim Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Tchau! 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 O em mim, no Rio de Janeiro. A globalização. Desculpa, tocava na lata de leite. Quando eu comecei a 5 anos de idade, com 5 anos de idade, minha primeira informação com instrumentos de percussão eram as latinhas de leite que, na realidade, eu via o Ringo dos Beatles, né? O Ringo estava tocando bateria e eu falava pro meu pai, eu quero alguma coisa parecida com aquilo ali. E na época era muito difícil, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, não existia nem TV a cores. Então, meu pai improvisou com as latas de leite em pó assim, ele tirou a tampa, furou o fundo da lata, botou dois pauzinhos assim, a tampa da lata de leite em pó era o pratinho, os dois pratinhos, e eu tinha um tamborzinho de plástico que ficava tocando horas sentado no chão com aquilo, com 5 anos de idade. E por uma incrível coincidência, assim, do destino, em 2008 a gente foi gravar no Abbey Road, um projeto nosso, um Opal Nova em Londres, e eu pude sentar no mesmo lugar onde o Ringo está, que era meu mentor, vamos dizer assim, o formador da minha carreira, da minha história. A gente gravou dentro do Abbey Road e quando montaram a minha bateria pra gravar, falaram, o Ringo gravava exatamente nesse lugar. Mas você gravava com latas de milk? Não, aí o Ringo não gravava com latas de leite. Mas você vê, depois de alguns anos, eu fui parar no mesmo estúdio onde os Beatles gravavam, e sentei, a minha bateria ficou posicionada no mesmo lugar. Foi uma coincidência brilhante, porque, pra quem começou com aquela informação, e depois, alguns anos depois, entrar no Abbey Road, nós seis, bancar um projeto todo nosso, ir pra Londres, ficar 18 dias dentro do Abbey Road, e eu sentar numa bateria no mesmo lugar onde o Ringo gravou, isso pra mim não teve preço. Essa música tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? O começo da minha, da nossa história, o meio, o fim a gente ainda está deixando de lado. O fim a gente ainda está deixando, estamos falando do início, do começo e do meio. Ah, começo e meio, enfim. Enfim, é. Enfim. Enfim, o começo e o meio. Vamos lá. A vida tem sons, que pra gente ouvir, precisa entender, que um amor de verdade, é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons, que pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar no mesmo violão, e nele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. O coração. A vida tem sons, que pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. Preciso entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu bem e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Preciso aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que vale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Coração, se afronta pra recomeçar Coração, esquece esse medo de amar de novo Coração, se afronta pra recomeçar Coração, esquece esse medo de amar de novo Eu nasci no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro Na rua do Riachuelo Na sociedade espanhola de beneficência Ou seja, no centrão do Rio de Janeiro mesmo Carioca da gemassa mesmo Não, não, não tem músico na família não A minha irmã fez música e tal Estudou um pouco de piano Mas é a primeira pessoa que eu vi Que gosta de teoria e não gosta de tocar Mas ela aprendeu teoria Se formou em teoria, mas não toca nada Ela vai assistir o programa, Paulinho Vai E ela sabe disso que ela gosta de teoria mesmo Aonde? As dublagens do The Platters As do The Platters Ih, rapaz, quando eu era criança Toda festa que tinha Tava lá o anão Fazendo um montão de preservada E a música minha preferida Era essa música do Only You, The Platters Only You Can make the darkness bright Only You Can make the darkness bright Only You And You alone Can feel me like you do And you're bound to fill my heart With love for only You And you're bound to fill my heart Pronto Eu nasci em BH, acho Belo Horizonte Saí de lá Viajei muito, né? Meu pai também Era igual o Serginho Viajava muito Só que era comerciante Não era militar Aí abriu uma loja ali Fechava, não pagava aluguel Tinha que mudar Daí saia mudando muito Tanto que lá em casa Meu pai é libanês Minha mãe é carioca Minha avó paulista Minha irmã é paranaense Eu sou mineiro É a globalização Globalização Outra Outra globalização É A gente precisava de um símbolo Do Roupa Nova Que mostrasse essa nossa amizade Essa nossa união De tantos anos A gente estava na frente De um designer Que era o G Que é o irmão do Ziraldo Um talento incrível A gente estava falando para ele Pô gente A gente precisa de um símbolo Da gente Que parece que nós estamos Os seis Aparece nós seis Mas que a gente esteja ligado Por alguma coisa Então ele fez uma estrela De seis pontas Com um elo No meio Está ali no pescoço Do Paulinho É esse aqui da tatuagem Isso Está vendo Aliás É muito legal saber Que muitas fãs Muitos fãs do Roupa Nova Tatuaram a estrela No seu corpo Isso é legal Isso é uma prova De fidelidade Ao carinho Aliás Obrigado Nossos fãs Diversas Mas basicamente Beatles Acho que o Roupa Nova É tudo influenciado Bastante pelos Beatles Lá era muita coisa De música popular brasileira Milton Nascimento É um cara que Tem uma influência Muito grande na gente Tanto que gravou com a gente No DVD agora Cantando nos bailes da vida Que é uma música Que mostra muito O que foi a vida dele E o que foi a nossa vida Ele também foi de baile Então Pode falar Continua Fala mesmo Da Rádio Cidade Fala mesmo Faz aí aquela Aquela vinheta Que a gente gravou Quando o Máriozinho Escutou a gente Pela primeira vez Essa é uma música Do Chique Que o Máriozinho Quando viu a gente gravar Foi uma mensagem Final de ano Para uma rádio Para a Rádio Cidade Rio de Janeiro A rádio que dominou O FM Naquela época E a gente Gravou E foi aqui Que o Máriozinho Viu a gente Falou Cara Vocês tem talento E vocês vão ser Vão fazer sucesso Era Como é que era O rap Mas era mais uma Estou aqui Pra dizer Que o Natal chegou É tempo de amizade De muita animação Aí a alegria Que você tanto esperou E a turma Da cidade Continua com você Alegria O rádio Papo e vocação É uma coisa De ver assim Foi Não mais nada Pô caramba 30 anos Na verdade Esse tema Era o tema da vitória Tornou-se Era um tema Da vitória Todo mundo fala Que é o tema Do Ayrton Senna Porque ele Na verdade Ele começou a ganhar Pra caramba E virou O tema Do Ayrton Senna Esse tema Esse tema é do Eduardinho Souto Neto E nós tivemos O prazer de gravar E está no nosso DVD Também Está no nosso DVD 30 anos Onde a gente faz Um apanhado de vinheta É pra mostrar Pode Um, dois, três, quatro Tornou-se 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 Então, eu nasci em Bom Certo Um subúrbio do Rio de Janeiro Vivi lá durante 57 anos Me mudei ano passado Então quer dizer que ele está com 62 Não, eu estou muito feliz Pelo contrário A coisa não vale Vale a idade Vale a felicidade Ah, garoto Saiu-se bem Gostei Vou pegar essa pra mim Felicidade Passei no vestíbulo Então, Sapato Velho Foi do primeiro LP do Roupa Nova Essa música Essa música já tinha sido gravada LP é Long Play Essa música já tinha sido gravada Pelo Quarteto em si Se eu não me engano E o Máriozinho Pinsou essa música Ela era de uma forma totalmente diferente E ele pensou essa música E falou Olha, vocês Gravando essa música Meio Queen Com guitarras Vocal Bastante vocal Com aquelas coisas todas Bateria Órgão Nessas coisas todas Pianos Ela vai crescer muito E essa música realmente Virou praticamente O hino do Roupa Nova Que além de ser a canção Que a gente mais se identifica Porque todas as canções São nossos filhos A canção que de repente A gente mais se identifica Por ser uma das primeiras E também pelo vocal O comentário que as pessoas fazem Em relação ao trabalho Que nós fizemos Isso em 1980 Até hoje as pessoas Ainda gostam muito Pode Um, dois, três Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calma Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil éguas Pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos Enfeitar Água é da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse O mar da manhã Um lido por de sol Hoje não colho mais As flores de maio Nem são mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueça o frio Os seus pés Água é da fonte Água é da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse As flores de maio azuis Mas ainda assim Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueça o frio Os seus pés Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueça o frio Dos seus pés Basta você me calçar Que eu aqueça o frio Dos seus pés Nós somos recordistas de músicas Na novela, né? De treino e novela A gente estava perdendo pro Ivan Lins Aí a gente colocou Mais uma canção Então o Ivan está em segundo lugar E a gente está em primeiro Está até no livro dos recordes, tá? É uma grata satisfação, sabe? Você fazer parte da trilha sonora Da vida das pessoas Porque o brasileiro O povo brasileiro É muito ligado em telenovela, né? Então você liga a televisão Tem uma canção tua tocando ali Às vezes uma canção daquela É carregada Ou carrega um personagem importante Então a novela Não só a novela Mas a canção Ela caminha lado a lado Do personagem E do sucesso da novela E depois de 30 anos Realmente a gente coleciona Alguns sucessos O Dona é um deles Nós fomos pra Portugal Porto Rico De uma forma Nós fizemos uma turnê internacional Por causa do Dona Vamos tocar um pedacinho Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando Tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Tantantam Batei na porta Não precisa ver Quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso De mulher Um olhar Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei E as minha Dona 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 Desses traiçoeiros São Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento, tempestade Que te peçam de voar Entre a copa e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio e o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça É a moça da cantilha A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Olha, a imprensa, eu tenho um pouquinho Quer dizer, já tive, hoje não tenho mais não, não ligo não Mas teve uma época que a imprensa meteu a ripa na gente Porque a gente era uma banda que vinha de baile E não sei porque tanta gente boa veio de baile Como o próprio Milton Nascimento disse Eu vim de baile e sou o Milton Nascimento E eu acho que não tinha o porquê dessa coisa incisiva em cima do Roupa Nova Tendenciosa, a troco de nada Era uma banda que estava fazendo o seu trabalho Aliás, com todo respeito com o público, fazendo com o maior carinho do mundo E eu não entendi o porquê dessas espetadas e alfinetadas sem necessidade Então eu fiquei muito tempo magoado com a imprensa, principalmente escrita A falada, deixa falar quem quer falar Mas a escrita principalmente Mas de qualquer maneira, foi coisa que foi E se falam hoje, alguma coisa também entra por aqui, sai por aqui Mas o Nando é que fala uma coisa muito legal do Roupa Nova Como é que você define a Roupa Nova, Nando? Rapaz, eu não vou falar aquelas frases que eu falo sempre não Hoje eu estou a fim de falar mesmo, posso? Posso? Basta, vai deixar? Basta, sabe o que é? É que ao longo do tempo se inventou uma profissão que é analista Eu sou muito bronqueado com analista Porque normalmente não sabe tocar E quer dizer para pessoas como... Eu não, porque eu não estou com nada Mas por Cleverson Rocha, Ricardo Feghali, Serginho, Kiko Dizer para esses caras como é que se toca Você não tem ideia do que esses caras tocam Eu tenho, porque eu estou aqui dentro Uma vez eu tive uma briga com um jornalista Embaixo ele escreveu num jornal do Rio Que a minha canção A harmonia da minha canção era pobre Harmonia era pobre Olha, eu conheço músicos brasileiros A gente tem a honra de conhecer o César Camargo Mariano Que é um dos maiores músicos que eu já vi tocar na minha frente Acho que o pessoal concorda aqui O César sentar para mim e falar Nando, essa música está com uma harmonia muito pobre Eu vou dizer, é, maestro Me ajuda aqui, vamos melhorar ela Como eles fazem, os dois fazem para mim Melhoram minhas harmonias Mas esse camarada Aí nós fomos encontrar com ele numa matéria Se eu estiver me alongando, não me corta não Aí eu levei um violão baixo E eu pedi para ele afinar o violão E ele falou Eu não sei afinar o violão Aí eu falei Faz um dó maior no violão Aí ele falou Eu não sei o que é um dó maior Aí eu perguntei Qual é a tríade do acorde de dó maior Quais são as três notas fundamentais do acorde de dó maior Eu não sei Aí eu falei Então você não sabe harmonia? Ele falou Não, eu não sei harmonia Aí eu peguei o jornal Estava no meu bolso Como é que você escreveu que a harmonia da minha música é pobre? Se você não sabe harmonia E acontece isso o tempo todo Para me desculpar, mas você que é crítico Aprenda, vai estudar E depois liga para a gente Fala o que a gente tem que fazer Que a gente vai até te ouvir Te dar uma força Nos bailes da vida Num bar Em troca de pão Que muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar Não importando se quem pagou Quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho Que vai dar um som Tenho comigo As lembranças Do que eu era Para cantar Na terra Onde tudo trombou É estrada de terra Na boleia de caminhão É assim La, 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 la E tenho dito Beleza, vamos fazer uma festa aqui Isso, Paulo Massaro De Milton Nascimento, Michael Sullivan O Brasil, meu Deus Me dá festa, num beijo então você se rendeu Na minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrando ser um sonho a mais não foi mal Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrar você, um sonho a mais não foi mal Foi numa festa cheia de Cuba livre E nove colos que acorregou A meia-luz, o som do Johnny Rivers Naquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a tua elizia Quando peguei te leve a tua mão A noite inteira passa um segundo O tempo rola o maço que a canção Fazer o fim da festa, num beijo então você se rendeu Eu perguntava do Rio Holandês Eu perguntava do Rio Holandês Eu perguntava do Rio Holandês Lembrando ser um sonho a mais não foi mal Eu perguntava do Rio Holandês Oh, 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 oh E te amo a sábado e o povo adentro Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal